Esta noite Eu só penso sempre nela, toda hora É terrível esta paixão que me consome E ela nunca vai saber, nem sequer vai suspeitar Meu desejo de voltar Que fizeste minha vida Que ando triste noite e dia Rondando sempre tua esquina Olhando sempre tua casa E esta paixão que magoa Este sofrer que não passa Até quando irei sofrendo O tormento de te amar Que fizeste minha vida Que ando triste noite e dia Rondando sempre tua esquina Olhando sempre tua casa E esta paixão que magoa Este sofrer que não passa Até quando irei sofrendo O tormento de te amar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto